Nesta quinta-feira, a circulação marítima influencia o leste catarinense, o que deixa o dia nublado e com chance de chuva fraca entre o litoral e Vale do Itajaí. Entre o Alto Vale, Planaltos e Meio Oeste, a combinação de calor e umidade podem provocar pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e início da noite. O risco é baixo para ocorrências meteorológicas. No amanhecer, as mínimas ficam próximas dos 10 graus no Planalto Sul, variam de 12 a 15 graus na porção oeste e Planalto Norte e ficam entre 16 e 19 graus nas demais regiões. No período da tarde, as temperaturas podem chegar a 32 graus no extremo oeste. Entre a região litorânea, Vale do Itajaí e Planalto Sul, as máximas variam entre 21 e 24 graus. Na sexta-feira, a circulação marítima segue influenciando o leste de Santa Catarina e mantém o tempo nublado e com chance de chuva isolada no litoral e Vale do Itajaí. Nas demais regiões, dia com predomínio de sol e poucas nuvens. Não há risco para ocorrências relacionadas às condições de tempo. Acompanhe as atualizações diárias, os boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem, sem custos, para 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Helen Pelissaro. Defesa Civil, somos todos nós! Acompanhe as atualizações de previsão do tempo e atribuições de previsão do tempo e atribuições de previsão do tempo.